Mas continuando com os lançamentos do verão de 2010, entra comigo aqui direto do Fashion Hill a Cleusa Ferreira, que é dona da Magrela, importante loja de Brasília. Tudo bem, Cleusa? Tudo bem, olá. Muitos fornecedores teus aqui no Fashion Hill? Tem, tem alguns sim. Eu acho que nesse momento o importante é essa mudança que está acontecendo. Eu acho que a gente veio para um lugar muito melhor sim, está funcionando muito bem. Não acho que as coleções estejam maravilhosas não, ainda não vi nada que enchesse meus olhos não. Aliás, eu estou super preocupada, achei que até agora está complicado, ainda não descobri o porquê. De um modo geral, o que você acha que vem para esse verão, Cleusa, em termos de tendência? Olha, a gente já fez toda a Europa, já fez todos os Estados Unidos, quer dizer, nós já estamos com a coleção de verão montada em Brasília, mas no Brasil ainda não conseguia, assim, captar para onde nós vamos ainda. Estou achando as coleções um pouco complicadas. A Magrela tem um mix de quantas marcas? A gente trabalha com 20 nacionais, trabalhamos com 12 importados. Quantos anos de Magrela em Brasília? 38 anos. E a origem do nome? A Magrela é um nome que, quer dizer, surgiu na época, eu era muito magra, jovem, evidentemente, muito mais nova, e eu tinha muita dificuldade para encontrar roupa no meu número. Então, era a Magrela porque só vendia 38. Hoje em dia não mudou tanto assim, não é? Hoje eu vou até o 44. Uma satisfação de ter aqui. Obrigada, boa noite, obrigada.